Ainda falando sobre o Rio Grande do Sul, o governo do estado assinou hoje o contrato de estruturação de parceria público-privada para a realização de melhorias de infraestrutura em escolas estaduais. O evento foi realizado na Praça de Eventos da Secretaria de Educação, localizado no Centro Administrativo Fernando Ferrari, em Porto Alegre. Também foram divulgadas entregas de equipamentos para laboratórios de escolas de ensino médio em tempo integral. Além do lançamento da PPP para infraestruturas na educação gaúcha, outros projetos de lei também foram assinados, entre eles, para a criação do Programa Estadual de Apoio à Alfabetização e de Cooperação Técnica Internacional. A utilização da parceria público-privada na educação é um projeto piloto no estado, trazendo uma nova modalidade de contratação de manutenções prediais em unidades escolares do Rio Grande do Sul. Mais ou menos semelhante ao que faz com estradas, o estado tem contratos de conservação e manutenção das rodovias. Quando abre um buraco, já tem uma empresa contratada que vai lá e já está disciplinado qual é o valor, pelo tipo de intervenção que ela faz e tudo mais. A gente vai trazer esse modelo para a escola também, para prédios públicos. E não é simples, porque você tem abertura, você tem elétrica, você tem alvenaria, você tem telhado, você tem uma série de itens que precisam ser mapeados e organizados para que a gente consiga ter uma contratação abrangente, que nos permita depois só por ordens de serviço fazer o comando. Mas isso atende um tipo de necessidade também. Inicialmente, o programa será realizado em escolas na região de Porto Alegre. A intenção do governo é ampliar as opções de empresas interessadas em participar dessas manutenções nas escolas do interior do estado. O investimento que se projeta nessas escolas é para colocá-las na condição ideal de uma escola, com toda a infraestrutura, com quadra, com refeitório, com laboratório de informática, com toda a estrutura. Mesmo enquanto a parceria estiver em prática, o governo continuará fazendo as melhorias nas unidades de ensino. Mais uma vez insisto, nós não vamos, como leva um processo que leva tempo para ser estruturado, nós não vamos parar de fazer manutenção dessas escolas também. Elas seguem dentro do fluxo que nós temos para a recuperação da infraestrutura física delas, até porque são pelo menos dois anos aí no processo de modelagem, quando então o estado pretende ter contratado e começar a fazer as obras no regime de PPP.